Música O Conner Azul Fábio Miguel Música 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 Boca! Bora, Cláudio! 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 Pega, 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 Cláudio! Pega! Pega, Cláudio! Pega, Cláudio! Pega, Cláudio! Obrigado, tá? Boa viagem Quando chegar lá me dá um copo, tá? Obrigado, gente Valeu Obrigado Cresce o telefone Bora, cara Sem segurar bem Vem, vem, vem Solta, solta Solta, cara Deixa a guarda Deixa a guarda, cara Deixa a guarda, cara A guarda é meu, bro Fox Tranquilo, tranquilo Troca, guarda Troca, guarda Troca, guarda Sem virar Sem dar cabeçada Fox Bora, cara Bora, cara Vai fazer o dinheiro, palco Bora, cara Sobe a guarda Sobe a guarda Sobe a guarda Bora, cara Sobe a guarda Sobe a guarda Do que você tá Para, cara Sobe a guarda Forma Escu dou por Isquei O que é que é que é o marido? O que é que é que é o marido? O que é que é que é o marido? O que é que é o marido? O que é que é o marido? O que é que é que é o marido? O 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 que é o marido?